Então pessoal, estamos de volta ao programa Encontros Urbanos e antes de eu receber a minha próxima convidada, eu quero retribuir um beijo para o nosso apresentador Márcio Prata, querido, obrigada pelo beijo, está aí o seu. E já que estamos falando em beijo, eu também quero mandar um beijo para a doutora Isa Bianchi, que vai ser a próxima capa da revista Território Mulher, que é essa revista aqui, que eu ajudo a promover a capa, e que eu escrevo matérias de turismo, está sempre circulando nos melhores lugares. Então, um beijo também para o Dejair, que é o dono da revista. Para o meu cabeleireiro, o Evandro Rossi, do Rossi Cabeleireiros, para a Daisy Geren, que é a gerente da M-Officer, que vestiu a última capa de revista, e para vocês que assistem o meu programa e para quem mais quiser. Agora, eu vou falar com uma fisioterapeuta pélvica. Quando eu vi que eu ia entrevistar uma fisioterapeuta pélvica, eu lembrei de pompoarismo e lembrei de massagem tântrica, mas eu sei que é muito além disso. Estou aqui com a Andréia da Silva. Tudo bom, Andréia? Oi, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Então, Andréia, eu dei uma pesquisadinha, que vai além disso que eu falei, e eu fiz algumas perguntinhas aqui. Não sei se se encaixa o que é uma fisioterapeuta pélvica ou quando se deve procurar. Eu acho que aí engloba as duas perguntas. A fisioterapeuta pélvica é uma área especializada que trata e previne algumas alterações do ossoelho pélvico e que gera muitas complicações ao longo de todas as fases da nossa vida, desde a infância até a fase adulta. Na nossa menopausa, para os homens, quando eles sofrem problemas de próstata, que tem uma prostatectomia, precisa ser retirada, tem muitas complicações. O ossoelho pélvico é um conjunto de estruturas que fecham a nossa pélvica inferiormente. Esse, dentro desse conjunto, nós temos os músculos do ossoelho pélvico. Eles saem do nosso púlbis, vão até o nosso cópice e seguram assim. E eles sustentam a nossa bexiguinha, o útero nas mulheres e o nosso reto. Mas é mais do que sustentar os órgãos. Ele interfere em várias funções, como a amicção. É ele que controla quando nós vamos fazer xixi, porque a gente tem o desejo, mas a gente também tem o controle, né? Desde que nós desfraudamos, nós temos o controle de quando nós podemos realmente fazer xixi. Da defecação, nós sentimos a vontade e temos que esperar até o momento oportuno para evacuar. E na função sexual, esse grupo muscular, o ovossoelho pélvico, se ele não estiver em condições normais, com contração, relaxamento ideal, ele pode gerar dor e várias outras disfunções. Nossa, meu Deus! A gente não imagina e ilustrado como fica interessante, né? Sim, ele é muito interessante. Tem muita coisa para se falar do assólio pélvico. Tá. E esse... Criança também faz essa fisioterapia? Sim. Criança, às vezes, quando são bem pequenininhas, já começa com algumas infecções urinárias, ou ela tem dificuldade na defecação, já entra com a fisioterapia pélvica e também não diz fraude. Porque se espera que até 5 anos a criança não perca mais urina e nem fezes. Mas, às vezes, elas continuam perdendo. E, junto com isso, elas têm também alteração como infecções urinárias de repetição. Isso, algumas vezes, é causada por uma contração excessiva desse assólio pélvico. E aí a gente avalia. Nós temos um aparelho chamado Biofeedback, que ele capta a corrente elétrica que tem nesses músculos. E a gente avalia se esse músculo está muito mais tenso que o deveria estar, se ele relaxa no momento certo. No caso também de crianças e adultos, a gente faz a urofluxometria, que a gente verifica se está saindo aquela urina naquele momento certo, com o relaxamento certo desse assólio pélvico. Olha, nossa, tu vê, uma coisa pra mim bem nova, assim, sabe? E também eu penso muito no adulto com a incontinência urinária, né? Que deve ter um exercício pra aprender a segurar, né? Mas, né, não sei se eu estou falando certo. Não, está assim. Qualquer perda de urina, uma gotinha que seja, involuntariamente, a gente já considera como incontinência urinária. A gente está acostumado a ouvir, assim, ah, não, eu sou perco, quando eu tô muito agargalhada, quando eu tusso muito. Quando eu bebo demais, né? Isso é uma incontinência urinária, é uma disfunção do assólio pélvico. Eu não posso te dizer se é por uma fraqueza ou por uma canção acessível, porque o músculo muito tenso, na hora que eu preciso recrutar as fibras pra segurar esse xixi, ele não consegue mais, porque ele já está fatigado, assim, ele não consegue mais. Então, interfere muito a função do assólio pélvico. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Tem, a gente vê, na internet, algumas coisas como umas meninas jovens, né, adolescentes que beberam demais, estão todas urinadas, né? Isso, isso. Isso já é um comprometimento. Tem uma alteração. Aí a gente ouve pessoas depois, mulheres depois da menopausa, né? Que começam a ter algumas perdas em alguns momentos específicos. Isso também. Precisa ser avaliado. Perdeu um pouquinho de xixi, precisa ser avaliado. Mas outra coisa acontece bastante, e a gente não dá tanta importância, que é assim, ó. Ai, eu preciso achar um banheiro. Ai, eu preciso correr. Só um pouquinho, só um pouquinho que eu vou lá fazer xixi. E, às vezes, isso acontece em um curto espaço de tempo. Então, nós temos um tempo correto para o enchimento da nossa bexiga. E desvaziamento também. Agora, se eu vou o tempo todo, eu faço uma descoordenação dessa bexiga. E, às vezes, por uma alteração do ossório pélvico e da bexiga. Entendi. Porque existe uma coordenação para isso. Então, sim, a fisioterapia pélvica avalia o que está gerando essa disfunção urinária. Nossa, meu Deus do céu. E isso independe de idade, então? Independe de idade. E, sim, de uma condição muscular. Tá, mas, assim, ó. Uma dúvida é porque eu tenho pessoas idosas, né, na minha casa, tudo. É uma pessoa de mais de 80 anos, consegue controlar ou ali o músculo já não vai mais funcionar? Assim, que está, né, que já está velho, já está mais caído, assim. Sabe que tudo tem que se avaliar. Cada indivíduo é diferenciado. Porque, às vezes, não é só o músculo que está fraco. Na verdade, pode ser que ela tem um edema de membros inferiores. E que está sentada por um longo período. E, na hora que ela deita, começa a ver essa adenagem e ela precisa ir para o banheiro. Aí vem essa urgência. Só que ela não tem tempo de chegar ao banheiro porque uma pessoa idosa, de mais de 80 anos, ela já tem um déficit de mobilidade. Isso, exato. Então, é um contexto. Tá. Então, uma pessoa de 80 anos pode melhorar por vários motivos. Digamos que ela hoje utilize um absorvente. Na verdade, utilize quatro absorventes por dia. Se ela passar a utilizar um, já tem qualidade de vida e diminui os custos. Então, assim, em qualquer momento pode ajudar. Entendeu? Pode ficar 100%? Depende. Claro. Cada caso é um caso. E tem um período de tratamento para a gente verificar se existe um prognóstico de 100% ou só de uma melhora significativa. Sim, mas para isso cada caso tem que ser avaliado, né? Individualmente, exatamente. E essa tua especialidade, ela também pode ajudar a aumentar o prazer na relação sexual? Porque tem pessoas que têm esses problemas, né? Sim, pode sim. Por quê? Às vezes, do mesmo momento que a gente não sabe contrair, a gente não sabe relaxar. E temos muitos mitos e tabus e hábitos inadequados para uma boa relação sexual. A fisioterapia analisa, faz uma conversa, uma boa anamnese, identifica quais são os fatores que estão atrapalhando aquela relação sexual e avalia a musculatura do ossório pélvico. Ensina qual é o momento correto de relaxar a musculatura e o momento certo de contrair. Porque se eu contrair no momento certo, eu consigo ativar os pontos de sensibilidade. As pessoas costumam dizer o ponto G, que a gente não gosta muito de falar, porque tá belo demais, não é bem assim. Mas se ela souber contrair, ela pode aumentar muito o prazer sexual e pode ter uma relação sexual com cada uma melhor do que a outra. Mas não só a mulher, o homem também. Porque tem homens que eles têm o ossório pélvico tão intenso que eles começam a ter uma ejaculação acelerada. Que chama precoce? É, acelerada, precoce. Então, assim, avaliando o ossório pélvico, melhorando alguns hábitos, como a testia antes da relação sexual, tu já diminui essa tensão do ossório pélvico, tá? Verificar se não tá com muitos gases, porque se eu tiver com muitos gases, eu já aumento essa tensão do meu ossório pélvico, isso pode me gerar dor, desconforto. Então, sim, a fisioterapia pode ajudar bastante na relação sexual. Tem muitas gestantes procurando a fisioterapia pélvica, né? E ela também ajuda no parto normal? Sim, ela ajuda bastante. Mas não só parto. A fisioterapia pélvica ajuda durante toda a gestação, porque a cada dia o corpo da gente vai mudando. Exato. Vai mudando de formato, vai mudando de peso, de coordenação. E essas mudanças, elas precisam ser acompanhadas. Eu preciso ganhar força, eu preciso saber como utilizar o meu corpo, o meu movimento, pra eu não ter maiores desconfortos com esse aumento dessa barriga. Nossa, eu sei, eu passei por isso. Do oitavo mês, eu já comecei com desconforto. Mas o nono mês, eu não conseguia, sabe? Principalmente o número dois, né? Era muito difícil, porque eu tive uma barriga muito grande. Meu filho nasceu com quatro quilos e meio. Nossa. Então, assim, ó, como era desconfortável. O nono mês, pra mim, ele não foi, assim, tão bom nesse sentido, sabe? E eu não sabia, também, se de repente, né, tivesse feito uma fisioterapia. Sim, e além de tudo, prepara a musculatura pra saída do bebê. Essa musculatura, ela fica preparada. Só que não só isso, né? Ela fica preparada, não só pra esse parto vaginal, porque ela pode ter um parto cesáreo. Exatamente. Só que eu mesmo, ela tendo um parto cesáreo, ela vai ter um bebê pra carregar depois. Então, ela tem que ter um braço forte, ela tem que ter uma coluna forte. E um posicionamento correto. Olha só. Nós vamos dar mais um intervalinho, porque o assunto tá muito interessante. E a gente volta a conversar. Voltamos aqui, nessa conversa muito interessante. Eu tô, assim, impressionada da importância que as pessoas têm que procurar um fisioterapeuta pélvico, sabe? Porque tem muita coisa que a gente não sabe por aí, né? Verdade. E a gente já falou, né, sobre urina, sobre relação sexual no parto e tal. E a constipação intestinal, o que que a fisioterapia pélvica pode fazer? Porque muitas pessoas são, né? Sim, a constipação intestinal é bem comum. Ela tem vários fatores, né? A pouca ingestão de água, a má alimentação e a tensão dos músculos do assólio pélvico. O músculo tenso nesse assólio pélvico não deixa passar esse cocô no momento certo. Às vezes ele contrai essa musculatura na hora que ele deveria relaxar. E aí tem que fazer muita força. E quando a gente avalia, a gente trata essa disfunção, prevenindo aí também as fissuras, as hemorróidas, as dores pós a defecação. Ah, pois é, porque tem pessoas que dizem, né, eu sou muito ressecado e tal. Daí começa a tomar laxante e um monte de coisa, mas é, daí sai, né, sangra, né? Sim. Sangra, porque eu já fui professora há muitos anos e eu tinha os alunos que eles tinham medo de fazer cocô porque saía sangue e era muito duro. Sim. Imagina. Imagina uma criança de 5, 6 anos. E eu sei que tem adultos que passam por isso também. Sim. Imagina, se a criança já sofre um cocô duro, toda vez que ele passar, ele vai machucar esse ânus e vai fazendo uma lesãozinha, uma micro lesão. Ao longo da vida, essas lesõezinhas, elas viram uma cicatriz bem importante. Esse músculo que tem cicatriz, ele já não vai ter a função dele correta. Pode ser que seja um idoso com incontinência fecal por tantas lesões feitas ao longo da vida. Porque desde criança foi constipado, chegou lá, né, uns 80 anos, o músculo já não tem mais a capacidade de contrair e relaxar porque uma cicatriz não deixa o músculo contrair e relaxar. E aí ele já não tem mais a capacidade de fechar para que não perca a saúde, essas fezes. Sim. Nossa. E sem falar que toda vez que passa fezes endurecidas, tem um plexo chamado plexo hemorroidário, que são bem as que ficam ali no finalzinho do nosso reto, na região anal mesmo, e passa fezes endurecidas, ele inflama esses vazinhos. E às vezes, com tanta força, eu acabo jogando essas veinhas para fora. Porque ele vai querer ir para o bem menos apertado, né? Sim. E isso são as hemorroidas. E às vezes eu fico muito inflamada, gerando dor, desconforto. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem sentar. A dor, ela pode ser extrema. E a gestante também, né? Tem muita gestante que a hemorroidas sai para fora, não é? É bem comum. Durante a gestação, por vários motivos, né? Um aumento de pressão, nesse assólio pélvico, nessa barriga distendida. As alterações hormonais que acontecem durante todo o ciclo gestacional, que já resseca mais essas fezes. Então, as fezes endurecidas, a falta de posicionamento correto. Existe uma posição correta para eu deixar as minhas pernas em relação ao meu quadril, para que evacue em uma melhor posição. E existem alguns hábitos errados, como utilizar o celular, revista. Ah, que fica ali e esquece, né? Esquece, porque a pessoa fica ali e não se concentra também no corpo. Então, o corpo está mandando o desejo para evacuar, só que ele não está respeitando esse desejo, porque ele está concentrado em responder uma mensagem do WhatsApp. Então, devemos ir para o banheiro sempre sem nada. Ler, ah, vou aproveitar esse momento de silêncio e vou ler o meu livro aqui longe dos meus filhos, da minha mulher e do meu marido. Tá, então faz o seguinte, te higieniza, termina a sua evacuação, te higieniza, abaixa a tampa do vaso, te senta bem posicionadinha e vai ler o meu livro. Se esse é o teu melhor lugar. Não, pelo amor de Deus, né? Não, ninguém merece. A história do banquinho, as banquetas são sempre... A banquetinha, né, que dizem que tem que ficar... Exatamente, existe um ângulo ideal para que as fezes saiam. Eu tenho que estar com o meu joelho sempre mais alto do que o meu quadril. Ah... Porque como é que nós fazemos cocô lá nos primórdios? De cócoras. De cócoras. E quando eu faço esse movimento, eu relembro a posição cócoras. Então, essa posição, eu inclino o meu tronco, coloco meus antebraços apoiados, relaxo minha musculatura, me concentro nas sensações do nosso corpo. Aí a gente evacua sem problemas, mais rápido, não preciso fazer tanta força. Eu li sobre esse banquinho, quis procurar, acabei não procurando e... Sabe, mas... Agora ouvindo de uma especialista, né, bem interessante. Hoje em dia tem de vários valores. Eu acho ótimo porque eles encaixam no vaso e a gente nem vê. Ah... Não atrapalha. Tá. Mas, caso não consiga, não precisa ser um banquinho, né? Não precisa ser a banqueta específica evacuatória. Sim. Qualquer banquinho que aumente esse ângulo do teu joelho em relação ao quadril. Sim. Uma caixinha de sapato, a lixerinha do banheiro, qualquer coisa. Claro. Ai, muito interessante. Meu Deus, André, eu acho assim, a gente tem muito assunto pra falar. Eu acho que você vai ter que voltar aqui. Vai ser um prazer. E cada hora a gente vai falar sobre uma coisa. É... Você trabalha numa clínica e lá cada uma pega uma especialidade. É isso? É. Da fisioterapia pélvica, nós somos seis fisioterapeutas pélvicas. Existem muitas áreas da fisioterapia, né? Sim, claro. Então, tem um colega que... Tem uma colega que atende exclusivamente gestantes, outra que atende exclusivamente crianças, as que atendem mais a cocaptologia, como eu, que é essas disfunções evacuatórias. Ah... Quem atende... Mas eu atendo também as disfunções urinárias, as outras colegas também atendem disfunções sexuais, urinárias fecais. Oncologia vocês atendem? Oncologia. Pacientes que fizeram cirurgia de prostatectomia, né? Os homens, a gente trata porque alguns casos ficam com déficit de ereção e incontinência urinária. Mulheres que têm cânceres pélvicos, bexiga, útero, intestino, ficam com algumas alterações no astróleo pélvico. Às vezes, pelo procedimento cirúrgico, às vezes, pela radioterapia ou braterapia. Eu ia falar, né? Porque esses tratamentos meio que derrubam a pessoa, né? Apesar de matar tudo lá, mas... É o mal necessário. Claro. E isso... A fisioterapia também. Ai, que maravilha! Nossa! Então, pessoal, olha só. Está aí o contato dela, né? Procurem por ela qualquer dúvida. E eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que a gente vai voltar mais para conversar. Porque tem assuntos específicos que interessam as pessoas. Ah, eu acho muito importante essa informação. É necessária. A gente não tem muita comunicação específica para a população da fisioterapia pélvica. E não necessariamente da fisioterapia, mas o que eu posso fazer para prevenir alterações no meu corpo lá na frente? Essas dicas que a gente pode dar beneficiam a população. Claro, claro. Até eu já estou com vontade de ir lá me consultar porque eu já tenho umas coisas aí que tu falou e eu fui assim, opa, opa, opa. São coisas que acontecem com a gente e às vezes tu vai no médico e isso não é visto, né? Mas não dá tempo, né? Não dá tempo de ver e a falta de informação. Nossa, eu adorei a tua presença. Eu agradeço. E numa próxima a gente conversa sobre outros pontos específicos. Obrigada. Eu adoro isso. Então, vamos lá. Ai, que bom. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. E até o nosso próximo Encontros Urbanos. E até o nosso próximo Encontros Urbanos.